Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus, espero que o final de semana tenha sido muito, muito bom. O meu foi bom, aproveitei para terminar algumas coisas aqui em casa e para dar uma descansadinha porque realmente eu estava precisando. Tem hora que o cansaço bate e não é fácil. E lembrando, se você não aproveitou para descansar, devia, porque semana que vem temos um encontro na Avenida Paulista. Dia 7 de setembro, eu aguardo cada um de vocês lá. Espero encontrar cada um de vocês, dar um abraço em vocês, vê-los na rua, exigindo a sua liberdade. Nós estamos lutando por liberdade e hoje o vídeo que eu vou fazer vai mostrar para vocês um pouquinho do que pode acontecer se nós não lutarmos por isso. Então, antes de colocar aqui na tela as notícias que eu separei, eu peço a você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa um like, compartilhe o vídeo, nos ajude. É de extrema importância, temos que colocar milhões de pessoas nas ruas. O máximo de pessoas que pudermos, 50, 60, 70, 80 milhões de pessoas nas ruas, tá? É imprescindível. A luta não é por Bolsonaro. Não. Bolsonaro só está de obstáculo entre nós e o domínio total desse povo que quer tirar a sua liberdade, tá? Então ele é um obstáculo, ele é um muro que está segurando ali ainda alguma coisinha, um resquício de liberdade em pé, tá? Então é importantíssimo. Conto com vocês, tá certo? Vamos à primeira notícia. Hoje o vídeo vai ser direcionado às pessoas que estão no YouTube, pessoas que têm TikTok, pessoas que têm Kawaii, têm Instagram, vocês que gostam de falar assim, olha, eu sou atriz, eu sou ator, eu sou cantor. Vou mostrar algo para vocês para que vocês entendam, tá? O porquê que vocês têm que se posicionar. Entendam bem. É obrigatório se posicionar. Você não pode ficar em cima do muro. Ou você quer a liberdade ou você quer isso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? A repressão veio rapidamente de forma arrebatadora, excluindo algumas das maiores estrelas e seus fã-clubes da internet na China, em questão de dias. Na última semana, a indústria do entretenimento da China tornou-se a última a cair na mira do Partido Comunista dominante. Após a repressão de Xi Jinping contra a dissidência política, o ativismo social, o liberalismo ideológico e as empresas privadas, agora é a vez aí do pessoal do entretenimento. É aquela história, hoje é com você, amanhã é comigo. Se eu fico calado enquanto estão pegando você, amanhã eles vêm me buscar. Então nós não podemos nos calar, tá? Zhao Wei, uma das atrizes mais proeminentes da China, viu a sua presença na internet ser apagada do país durante a noite. Vejam só, em uma noite. Sua página de fãs no Weibo, a versão chinesa fortemente censurada do Twitter, foi encerrada. Simplesmente assim, da noite pro dia. Filmes e programas de televisão que ela estrelou, alguns datando de duas décadas atrás, cerca de 20 anos atrás, foram retirados das plataformas de transmissão. Com seu nome também retirado da lista de elenco. Vejam só, até na lista do elenco, eles retiraram o nome dela. Emissoras e sites de vídeo também removeram as obras de Zheng Shuang. Outra importante atriz chinesa, que foi multada em 46 milhões de dólares por evasão fiscal na sexta-feira. Pura perseguição. Zheng tinha sido apanhada em um escândalo envolvendo uma barriga de aluguel no início deste ano, depois que seu parceiro estrangeiro a acusou de abandonar seus dois bebês nos Estados Unidos. O apagamento veio como uma lista de celebridades mal comportadas, alegadamente colocadas na lista negra pelas autoridades de radiodifusão da China, divulgada nas mídias sociais na quinta-feira. Agora imagine vocês, vamos fazer um prognóstico aqui. Imagine vocês, uma Anitta da Vida, que tem milhões e milhões de seguidores aqui no Brasil, tem no Twitter, no Instagram, tem em diversos lugares, Facebook. Da noite para o dia, suas músicas são apagadas, o seu nome é apagado das listas de pesquisa, tudo que ela participou, programas de televisão, vídeos, filmes, é apagado da internet da noite para o dia. Os usuários começam a procurar e não encontram. Isso pode acontecer no Brasil, não que eu goste da Anitta, realmente não gosto, mas não quero que censurem, não quero que tirem isso, não quero que proíbam. Eu gostaria sim que o brasileiro deixasse de assistir por outros motivos, por uma questão de cultura, por uma questão de ver o moral do Brasil mais elevado, mas não quero que a censurem, não quero que a paguem da internet. Ela apoiando, atacando o governo e apoiando esse tipo de coisa, logo será ela. Imagine se o PT implanta um sistema desse aqui, de partido único, onde eles dominam totalmente. Tem um partido forte, central, onde todas as decisões são tomadas por quem? Luiz Inácio Lula da Silva. Não rezou pela sua cartilha? Paga. Eles vão lá e simplesmente somem a pessoa da internet, a pessoa perde tudo da noite para o dia. É isso que eles estão fazendo, e vocês vão ver aqui. Não ficou imediatamente claro porque Zhao era alvo. A CNN questionou o agente da atriz. Embora as celebridades chinesas já tenham sido alvo do governo antes, a repressão mais recente é mais ampla e mais severa, como um apagamento quase completo do artista da internet. A rasura é tão abrangente que foi comparada pelos fãs à formação de um buraco negro após o colapso de uma estrela. Autoridades também visaram a cultura dos fãs das celebridades populares entre a juventude da China. Na sexta-feira, a Cyberspace Administration of China, CAC, anunciou dez medidas para limpar o que chamou de caos dos fã-clubes de celebridades, incluindo proibição de qualquer tentativa de classificar celebridades com base na popularidade e o endurecimento das regulamentações em torno das agências de talentos e contas de fã-clubes. Um dia após, um dia antes, a popular plataforma de vídeo, não sei qual, IKI, cancelou todos os shows de talentos de ídolos, chamando-os de insalubres. Na mídia social chinesa, alguns comentários diziam que a repressão fazia lembrar a Revolução Cultural, uma década de turbulência política e social entre 66 e 76, onde morreu muita gente. Quanto será que vão morrer nessa nova Revolução Cultural promovida por Xi Jinping, durante a qual as artes e a cultura estavam restritas à promoção da propaganda partidária? O Partido Comunista Chinês, que vê a cultura popular como um campo de batalha ideológico-chave, há muito tempo mantém o setor de entretenimento em rédea curta, com censura rigorosa. Aqui, vejam só, mudou-se a Lei Rouanet. Artistas famosos deixaram de captar os seus milhões. O que eles estão dizendo? Olha, o governo Bolsonaro está censurando a cultura. Deixe instalar um governo desse. Deixe que o Lula entre. E eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que Lula quer fazer igual. Está aqui. Lula diz que vai regular meios de comunicação caso volte ao poder. Ainda não decidi se sou candidato. Estou conversando com muita gente, ouvindo muito desaforo, leio muito a imprensa e tem setores da imprensa que não querem que eu volte a ser candidato, porque se eu voltar, eu vou regular os meios de comunicação desse país. A gente não pode ficar com a regulamentação de 62, não é possível. Eu penso que a gente vai fazer muita coisa nova. Ao mencionar a regulamentação dos meios de comunicação, Lula afirmou que o mesmo acontecerá com a internet. Então vejam só. Ele quer fazer o quê? A mesma coisa que o Partido Comunista faz e eu vou mostrar para vocês o porquê. Lula rasga elogios à ditadura chinesa e declara Partido forte, um Estado forte, porque tem pulso e tem voz de comando. O ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista ao site chinês Guangxia, exaltou o governo da China. A China só conseguiu combater o vírus com a rapidez que combateu, porque tem um partido forte, um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. A China é um exemplo de desenvolvimento para o mundo. Espero que os outros países aprendam a lição com a China, para que a gente possa ser mais forte, com mais distribuição de riqueza. Se precisarmos cooperar com a China, devemos estabelecer uma parceria estratégica com a China, assim como eu fiz quando era presidente. Se for necessário cooperar com a Rússia, cooperaremos com a Rússia. Foi isso que ele disse, ele rasga elogios no sonho de implantar um sistema com partido único aqui no Brasil. Agora a pergunta é, nós vamos permitir isso? É por isso que eu tenho batido na tecla, tenho pedido a vocês, vamos sair às ruas. É importantíssimo. Além disso, o Lula está querendo regular pastores, regular militares, fazer toda a regulamentação, deixar tudo em suas mãos. Um poder central, tudo centralizado, nas mãos dele. E ele decidindo o destino de cada um. E isso não pode acontecer. Não pode, nós temos que sair às ruas, lutar por nossa liberdade. Se acontecer isso, nós vamos virar isso aqui. Vejam só, durante décadas o crescimento econômico robusto tem sido um pilar fundamental de legitimidade para o partido. À medida que a economia chinesa diminui sua velocidade e tem diminuído, Xi tem invocado a necessidade de prosperidade comum e se comprometeu a redistribuir a riqueza com celebridades e magnatas empresariais de alto rendimento entre os primeiros a suportar o fardo. Ou seja, eles vão limitar os ganhos das pessoas. Vão limitar, não vai ganhar mais do que o partido permite que ganhe. Porque essas pessoas ganhando mais, eles acabam tendo muito mais força. Com certeza tem muito mais força. Muito mais dinheiro para mobilizar pessoas. E isso causa medo neles. A altíssima renda de algumas celebridades da lista é um lembrete gritante da lacuna de riqueza no país. Zhuang recebeu mais de 24 milhões de dólares por dois meses e meio de filmagem de um drama romântico, ganhando um salário médio diário de mais de 300 mil dólares. No ano passado, a título de comparação, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang revelou que mais de 600 milhões de chineses estavam ganhando apenas 140 dólares por mês. De uma perspectiva ideológica, o partido quer que a celebridade se torne modelos para ajudar a promover os valores como patriotismo e amor pelo governo. Muitos têm respondido ao chamado. Por quê? Tem medo que aconteça o que aconteceu com a atriz. Ter seu nome apagado. E provavelmente ela não vai conseguir trabalhar. Ela vai começar a o quê? Ela vai deixar de ser rica para começar a ser pobre. Isso se o governo não tomar tudo dela. Nas mídias sociais, atores, cantores, influenciadores e outros artistas têm frequentemente agido como defensores ferrenhos do governo chinês, falando em apoio à polícia de Hong Kong durante os protestos pró-democracia de 2019 e liderando o boicote no início deste ano contra marcas ocidentais sobre sua posição contra supostos trabalhos forçados em Xinjiang. E realmente acontece. Nós temos campos de concentração em Xinjiang. Será que é isso que querem para o Brasil aqui? Será que é isso que querem deixar de legado para o Brasil? As medidas radicais tomadas por alguns fãs para defender seus ídolos contra adversários, tais como ofensas online, doxing e divulgação de boatos, também têm atraído preocupações. No sábado, o órgão anticorrupção do partido atacou o que chamou de cultura tóxica das celebridades, acusando tais práticas de defenderem valores errados na juventude chinesa. Se não for guiada, vejam só, se não for guiada e mudada, terá um enorme impacto destrutivo na vida futura dos jovens e na moralidade social. Aí o jovem daqui diz, nós queremos o comunismo, queremos igualdade. Tá aí, ó, o comunismo e igualdade. Sendo guiado por eles, fazendo o que eles querem, sofrendo lavagem cerebral. É isso que acontece. Após a detenção de Wu, alguns fãs pediram abertamente uma operação de resgate para ajudá-lo a livrá-lo da detenção policial, tirando a censura da mídia do partido e do Estado. Embora poucos levassem a sério o plano de fuga da prisão, para um partido no poder, obcecado em manter a estabilidade e o controle, ele serve como um aviso de que alguns jovens do país estão dispostos a desafiar sua autoridade. E eles morrem de medo por quê? Se começa um a desafiar, contamina outro, contamina outro, daqui a pouco tem um monte de gente desafiando. E vai se tornando cada vez mais difícil reprimir. E é isso que eles temem. Porque eles sabem que a liberdade, uma vez provada, ninguém quer viver sem. Essa geração de chineses não nasceu livre. Eles vivem esse fardo desde que nasceram, sendo controlados, manipulados pelo governo chinês. Por isso que eles têm tanto medo que eles experimentem a liberdade. Quanto aos reguladores chineses, eles têm sido francos sobre as intenções políticas que estão por trás da repressão. Em sua declaração de sexta-feira, o CAC pediu a várias autoridades para que realizassem os apagamentos, consenso de responsabilidade, missão e urgência. E ter em mente que ela nasceu da necessidade de salvaguardar a segurança política online e a segurança ideológica. Por que eles não permitem esse confronto ideológico? Confronto de ideias. Porque eles sabem que eles não têm argumento para manter o que está estabelecido. Eles sabem que, se permitirem, eles vão ser tirados em breve do poder. Não vai demorar muito para eles conseguirem entender o que é a liberdade e retirar do poder o partido que lá está. É por isso que há tanta repressão. Enquanto isso, alguns paspalhos aqui no país defendem um governo como esse. Querem implantar algo parecido aqui no Brasil. Agora, a pergunta que fica é você vai aceitar isso ou você vai para as ruas dia 7 de setembro? Eu aguardo vocês. Eu estarei lá na Pauliça, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.